Ei, agora chegou aquela hora, a hora de chamar as novidades esportivas no BG Esporte. Olha ela, rapaz. Que legal, duas mulheres aqui juntas falando de esporte. Vamos dominar o mundo, né? Só aviso isso. Não tenho dúvidas disso. Pri, você gosta de esporte? Demais. É mesmo, já praticou? Muito. Ah, se eu for contar a lista, eu na era escolar, ninguém me segurava, porque eu fazia vôlei, basquete, atletismo, handebol. Olha só. Você só precisou continuar o pique aqui nessa fase adulta, mas eu tô tentando, eu não sei lá. Ei, vamos um desafio hoje em dia pra você voltar a praticar esporte, Priscila? Desafio de quê, rapaz? Desafio pra Pitbull voltar a praticar esporte. Ó, não te vejo nas corridas da TV, que tal? Ai, meu Deus do céu. Que tal? Vou botar as canelas aí pra correr, ó. É. A produção já tá aqui, pede pro telespectador mandar sugestão. Mandar sugestão, né? Eu acho que eu vou voltar, é pro jiu-jitsu, viu? Porque essa mulher já fez jiu-jitsu. Olha! É, e aí deu uma paradinha, mas tô com vontade, tô com vontade. Ah, tá aí de repente, ó, você telespectador, pensa aí no esporte, manda sugestão pra gente. Esporte da Pitbull, o que combina mais com essa mulher, né? O que combina com essa mulher? Vamos fazer alguma coisa aí. Agora vamos falar um pouquinho de futebol. Futebol, futebol, adoro. Gosta mesmo, Fri? Que legal. Você torce pra qual time? Já joguei fute salve. Eu passo a lado do time daqui de Sergipe, não posso te dar. Não pode, pode. Você pode. Eu que não posso, mas você pode. Ah, gente, desde criança eu vou pro barra industrial assistir o Confiança. Ah, que legal, que bacana a torcedora aí do Confiança. Faz de conta que eu não falei. Joga sábado no Batistão, inclusive convidar a torcida azulina pra estar aí toda junta. Mas agora a gente vai falar um pouquinho do Sergipe, que vai jogar no domingo, né? Vamos começar falando da Série D primeiro, domingo, a fase dos jogos de volta. E o Sergipe pretende voltar de Riachão de Acuípe aí na Bahia, com a classificação garantida aí. Mas pra isso, tem mais mudança no time em busca de mais uma vitória. Um velho ditado do futebol diz que em time que está ganhando, não se mexe. Mas com o técnico Edmilson Silva, a história é outra. Nos três primeiros jogos da Série D, ele escalou uma equipe diferente. Para a partida de volta contra o Jacuipense na Bahia, mais uma vez ele deve colocar em campo uma nova formação. A gente cobra muito a intensidade, o trabalho, então assim, eu tenho que manter todo mundo vivo, né? Mas essas últimas mudanças foram mais clínicas, né? Alguns sentem e saem, quem está no DM volta. Em relação ao último jogo, o time deve ter pelo menos três novidades. Entre elas, Juan, recuperado de uma lesão no joelho, deve voltar à lateral direita. Depois de 15 dias sem bater na bola, graças a Deus voltei essa semana. E não senti nenhum desconforto no joelho e estou à disposição do professor Edmilson. No meio campo, Danilo Rios pode começar jogando. Já o atacante, Nino Guerreiro, voltou a treinar entre os titulares. Estou treinado bem, tenho procurado melhorar a cada dia, evoluir a cada dia. Para que assim a gente possa, quando chegar no jogo, jogar bem, fazer gols e conseguir as vitórias. O garoto Obina, que foi bem no último jogo, deve seguir na equipe. Eu estou tentando aproveitar a oportunidade possível, treinando bem. E se eu for jogar, eu vou jogar o 100%. Vou correr pela equipe. E essa semana, o Sergipe ganhou mais um reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. O atacante, William Paulista, de 32 anos, já treina no novo clube e está ansioso para jogar. Espero poder ajudar a equipe a buscar o acesso na Série C e, se Deus quiser, fazendo gol. Mesmo com uma escalação diferente a cada jogo, o time está vencendo. Então, pelo retrospecto, a equipe pode voltar da Bahia com a classificação bem encaminhada. Nós estamos indo para este jogo para, com todo o respeito ao Jacuipense, buscar o resultado e buscar a classificação o mais rápido possível. Esse é o nosso objetivo. Está aí. Segura aí essa tabela. Seguinte, o jogo do Jacuipense, Sergipe, é domingo, 3 horas da tarde, em Riachão do Jacuip. Agora sim, solta a tabela aqui no telão para a gente ver, porque... Solte a RIP. Ah, é, muito bem. Ainda pela Série C, tem jogo do Itabaiana, domingo contra o 13, lá em Itabaiana, às 4 horas da tarde, no Etevino Mendonça. A cidade de Itabaiana está no clima bom. Ô, meu Deus, Itabaiana vai ferver. Para participar. E agora o seu time, viu, joga no sábado, 4 horas da tarde, no Batistão, pela Série C do Brasileiro, contra o ABC. Está aí, vai ser um jogo difícil, mas com certeza a gente está na torcida pelo nosso representante de pano. Agora que a torcida tem que chegar junto, né, quando o time está na dificuldade. Não, mas o Confiança está bem, está fazendo uma boa campanha, é porque o ABC também é bom, mas... Mas olha, estou sabendo, tem muita movimentação para a Otávio, o ingresso e tal. Estava a R$10,00, já subiu o preço, está a R$15,00 agora, a Fábio Teles, me lembra, está a R$15,00 o ingresso já. R$15,00, ninguém vai ficar pobre por causa de R$15,00, né, gente? Por favor, mas quem compra dois ingressos, R$20,00, ou seja, continua a R$10,00, né? Um é R$15, dois é R$20,00. Tá bom demais e ninguém vai sozinho assistir o jogo. Então vai sempre acompanhado, tá aí. Pri, domingo dia das mães. Verdade. E eu queria aproveitar aqui para agradecer, mandar um beijão para minha mãe, que é a minha fã número um. Está sempre assistindo aqui o programa, Dona Mari, sempre assistindo o Atalá Esporte, o BG Esporte. Mostra aí a foto da Dona Mari aqui, por favor, sempre acompanhando. Olha ela aqui, assistindo nosso programa todo dia aqui. Um beijo, Dona Mari, linda demais. Mãe, te amo e quero lembrar a seguinte, amanhã, gente, sábado, meio-dia, tem Atalá Esporte, também com homenagem para as mães. Tem matéria especial. Pri, a gente vai mostrar uma senhora de 67 anos, você falou que gosta do Jiu-Jitsu, né? Ela pratica Jiu-Jitsu até hoje, mulher, você precisa voltar, viu? Ela vai me derrubar, você não está entendendo. E tem futebol, tem muito mais. Assista Atalá Esporte de amanhã, está bom demais. Imperdível, imperdível. Rafa, obrigada. Obrigada a você, lindona. Amanhã eu estou ligadinha. Um beijo, gata, e continue com o BG, bala geral, tchau, tchau. O BG continua.